Ah, como é bom sentir a doce paz E o amor que é suave me leva a sorrir Você chegou, qual ladrão me ficou Eu vou para si o meu coração E agora, sem forças, eu sou prisioneiro Do mais belo amor, do doce Jesus Do meu bem da cruz E agora, sem forças, eu sou prisioneiro Do mais belo amor, do doce Jesus Do meu bem da cruz Ah, como é bom sentir a doce paz E o amor que é suave me leva a sorrir É, você chegou, qual ladrão me enfrentou E roubou para si o meu coração E agora, sem forças, eu sou prisioneiro Do mais belo amor, do doce Jesus Do meu bem da cruz E agora, sem forças, eu sou prisioneiro Do mais belo amor, do doce Jesus Do meu bem da cruz Jesus Jesus